Vamos trazendo aqui as informações, quem está na linha comigo aqui é o Moisés Pessuti, um advogado renomado, traz aqui para a gente informações, especialista em direito eleitoral e que faz a defesa do prefeito Deodato Matias, da vice Carla Salvador, tem um processo lá pedindo a cassação da diplomação do prefeito Deodato Matias, que foi reeleito, da Carla, que foi eleita vice-prefeito, e tem uma decisão do juiz caçando lá a diplomação por conta de uma questão de diplomação. O doutor Moisés está na linha com a gente e vai trazer informações. Doutor Moisés, isso preocupa lá o Deodato Matias, a vice Carla Salvador, é uma decisão de primeira instância que a defesa vai recorrer disso com tranquilidade. Bom dia, Benimaldi, a todos os ouvintes aí da rádio, muito prazer em falar contigo novamente. É, sem dúvida, ninguém fica feliz com uma notícia dessa, né, mas nós que fazemos parte aí da defesa, né, somos aí contratados para fazer a defesa do Deodato nesse processo, estamos tranquilos porque é uma decisão de primeira instância, muito embora o doutor Dirceu, o juiz da Comarca, né, da Zona Eleitoral de Berpora tenha feito a sua fundamentação. Nós, com todo respeito que declinamos a ele, discordamos da decisão e fomos manejar aí o recurso cabível, né, dentro do prazo processual previsto para isso também. O julgamento foi parcialmente procedente, ou seja, não foi acatado todos os pedidos da inicial na sua integralidade. Havia duas causas de pedir ali, né, havia um pedido de cassação do mandato do Deodato e da Carla por compra de votos e por abuso de poder econômico. E o juiz entendeu não estar caracterizada a presença, né, da compra de votos, o que nós entendemos é de ter sido correto nessa decisão. E, muito embora, quanto a isso, ele tenha acertado, nosso entendimento é de que, em relação ao abuso de poder econômico, que o doutor Dirceu entendeu estar presente no caso concreto, nós discordamos e vamos fazer aí o recurso dentro do prazo cabível. Essa decisão, essa sentença, aí o pessoal manda isso nas redes sociais, dizendo, olha, o prefeito Deodato Matias já está caçada, a vice-prefeita está caçada. Qual que é, na verdade, o procedimento a partir de agora com essa decisão, Moisés? Olha, isso é muito natural, né, os adversários movimentarem as redes sociais com um decisão, com um compartilhamento dessas notícias e o que causa um certo furor aí na sociedade, né, e na comunidade de Iarapuã e tudo lá de Ivaí. Não é todo dia que se tem uma notícia de uma sentença de cassação, né. Mas a gente vê isso com muita naturalidade, porque faz parte do processo político, né. Muitas eleições acabam, o palanque não acaba com a vitória das urnas, né. Algumas eleições acabam, no que a gente chama de terceiro turno, né, que é a judicialização das eleições. Então, eu vejo com muita naturalidade isso. Mas o procedimento agora, até respondendo a sua pergunta, é, o recurso tem efeito suspensivo, né, não se opera de imediato os efeitos da sentença. Nós vamos recorrer e, após a tramitação aqui do Tribunal Regional Eleitoral, que vai confirmar ou não, nosso objetivo é que haja uma reforma dessa sentença para fim de absorver o Deodácia a casa dessa prática aí de abuso de poder econômico, aí sim pode-se dizer em efeitos imediatos dessa decisão. Agora, essa decisão, ela fica suspensa, né, caso a gente promova aí o recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Que é o que vai acontecer agora, nos próximos dias. Sem dúvida, sem dúvida, vamos recorrer. Já tive contato ontem com o Deodato, também falei com a Carla, né, com os demais colegas aí que estão auxiliando na elaboração dessa defesa, né, do recurso. E, assim, o que é importante mencionar, até adentrando um pouco ao mérito da questão, houve, por parte da campanha do Deodato, uma doação dos candidatos da chapa maioritária, que extrapolou ali o limite de doação do próprio candidato, né. Só que isso, por si só, não configura, no nosso entendimento, o abuso de poder econômico. Porque, se veja só, o limite de gasto para a campanha de Arapuã, para prefeito, era de aproximadamente 112 mil reais, né. E, na campanha total da chapa majoritária do Deodato, não foi gasto nem metade disso, né. Então, não há que se falar em abuso de poder econômico, porque o gasto que houve em toda a campanha foi um gasto moderado, entendeu. Então, foi um gasto compatível com a realidade do município e que sequer chegou a metade dos valores previstos para o gasto da campanha no total. Então, a nossa defesa, ela é muito clara, já fizemos a defesa em primeira instância e vamos reiterar alguns argumentos e apontar algumas deficiências aí da sentença para que ela venha a ser reformada em segunda instância, que é o objetivo de toda a defesa, sempre com muito respeito à sentença, aos fundamentos e à decisão do doutor Dirceu. Então, Márcio, eu queria agradecer aqui a sua participação, sempre atendendo a gente com muito carinho, com muita gentileza, de a gente estar aqui à disposição para qualquer informação que seja necessária, tá bom? Tá bom, então. Eu fico à disposição também. Assim que manejamos o recurso, a gente pode voltar a conversar na sequência.